Olá pessoal, o fim de chegou e o radar também começa bem o teu período de folga com muita música e informação aqui na TVE, a TV pública do Rio Grande. Tu tá ligado com a gente graças às ondas eletromagnéticas do sinal digital da emissora, mas se tu quiser também, tem a opção da internet no tve.com.br. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Faça chuva ou faça sol, como vai fazer neste fim de chuva e sol tudo junto. A gente tá contigo no tablet ou celular, pra o que der e vier. E no programa de hoje a gente fala também de um evento com bandas autorais de uma turma da Unicinos. Pra fazer o som nosso de cada tarde com a gente aqui no estúdio hoje, tem a galera da Irvine, que daqui a pouco te manda aquele som. Na próxima quarta-feira, a primeira turma de produção fonográfica da Unicinos, de Porto Alegre, vai promover um evento pra apresentar bandas autorais e tudo vai acontecer ali na Cidade Baixa, na capital. Mas vamos deixar pra quem tá por dentro falar mais conosco nos estúdios. Tá uma das alunas do curso da Unicinos, a Amanda Varoli, e o professor e coordenador deste curso, e eterno músico gaúcho, Frank Jorge. Tudo bem, gente? Tudo bem, boa tarde. Frank, eu vou começar perguntando pra ti sobre que tu é o idealizador deste curso. Há anos aí tu vem coordenando. Qual é a importância deste curso? Qual é o foco dele? Qual é a importância dele pro cenário aqui, gaúcho? Cara, sempre um prazer estar de volta aqui nos estúdios da Fundação Piratini, aqui com uma galera mantendo sempre esse espaço importante pra nossa cultura. E um prazer estar aqui. Atuei aqui um tempinho já, no início dos anos 2000. E, modestamente falando, é super importante a semelhança de outros cursos que pensam na formação de alunos, seja na área da música erudita, música popular. A gente vem com essa ideia. Primeiro teve aquele nome que era bizarro, interessante, e ao mesmo tempo medonho, que eram produtores e músicos de rock, lá no Campo São Leopoldo. E isso avançou pra um curso tecnólogo chamado Curso Tecnólogo de Produção Fonográfica. E em Porto Alegre ele já existe há dois anos. Em São Leopoldo já desde 2007. E que é muito importante. Eu sou de uma geração que, independentemente, tinham opções de curso. Tu ia aprendendo muito as coisas no andar da... E tomando muita, com perdão e exagero do tempo, tu ia tomando muita cacetada, assim, né? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como tu negocia com uma casa noturna? Um contrato? Arranjo? Mixagem? Masterização? Tu ia aprendendo. Contato com pessoas da imprensa ou de outros lugares. A gente tenta... Tudo isso que eu comentei aqui são atividades e saberes, competências desenvolvidas em atividades acadêmicas. Então, pra galera, justamente, colocar o seu projeto na roda. E é isso. Eu acho que não só o curso da Unicinos, como tem a licenciatura do IPA, tem o curso de música da URGS, seja ele de música erudita ou de música popular. Todos eles são importantes, assim, em termos de preparar o pessoal pro mercado. E a Amanda aqui é a da primeira turma. Sim, eu faço... Primeira turma, né? Do campus aqui em Porto Alegre. Faço parte da primeira turma. Comecei em 2018. E o evento é Recortes Sonoros, pra alegrar o fim do mundo. E ele faz parte de uma cadeira que se chama Projeto Coletânea. Que a gente tá reunindo as bandas com sons autorais de todos os alunos da turma. Então, esse evento vai ter todas as bandas que tem na turma. Porque é da Nahara, né? Que já tocou aqui no Radar, inclusive, né? Baita som. A Nahara vai tocar. Vai tocar Planetas e Botões. Vai tocar Pedro Dubois. Vai tocar... Muitas bandas são... Eu vou esquecer de alguma, com certeza. Não vou falar todas, mas são nove artistas. E tudo som autoral. Vai ser quarta-feira, dia 27, no 512. Já fazendo convite pro pessoal aí, né? 512. Isso, independentemente... Antes até de existir o curso, atuando com música nas diferentes bandas, eu sempre achei importante isso, né? Tu ajudar a fomentar a cena. Novas bandas, novos estilos, novos repertórios, novas latas, né? Latonácio do cidadão, enfim. É importante. Sempre achei importante. Renovar, renovar. E eu acho que a gente... O pessoal que quer conhecer bandas novas, seria uma ótima ideia prestigiar o lançamento da Coletânea. Sem dúvida. Na próxima quarta, dia 27, lá no 512. E o setlist, ele foi organizado ali dentro do curso mesmo? Como é que funciona? É uma atividade do currículo, isso? Isso. É uma cadeira que se chama Projeto Coletânea 1. E tem nove artistas, nove músicas, mas pro evento a gente ampliou o line-up e cada artista vai tocar três músicas. Alguns menos. Mas é só som autoral, então... É uma ótima oportunidade pra conhecer artistas novos e, tipo, fomentar essa cultura. Porque a gente tá precisando... Como o nome diz, fim do mundo. Tipo, a gente tá passando por um momento bem complicado no mundo, no nosso país. Então, a gente precisa de momentos de cultura, de expressão artística, de arte em geral, música. E é isso. Maravilha. Todo mundo convidado, então. Vamos chamar o pessoal aí pra participar, né? Frank, obrigado pela tua presença aqui, né? Tu nos honra muito. Tu que já apresentou este programa aí. Um prazerzão. Que é um ícone do rock aí, né? Um ídolo da juventude gauchesca. Capaz. Muito obrigado. Tamo junto aí. Obrigado. A gente vai pra um rápido intervalo, então, e já volta com o radar aqui na TVE. Não antes tem música. A gente vai conferir a banda, que a banda chegou agora. Aqui os caras pegaram a estrada, né? Tavam lá em Caçapava do Sul. As curvas lá são perigosas, mas estão aqui a Irvine. A gente vai conferir o som deles. Então, manda ver aí, gurizada. Obrigado. 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 Se a força pra lutar diariamente Testemunhar o fim de tanta gente Sem ter como intervir pra ajudar De onde é que vem Sua fonte de energia pra correr Quem é que sempre quis te ver nascer Pra depois criar asas e voar Cultiva e o amor de verdade É ele que tu vai levar É ele que tu vai levar Quando tudo é que tu for embora O teu carro tu vai deixar Tua casa vai ser bendita O que tu conquistou vai ficar pra trás Essas memórias Essas sim tu vai levar Quem te concedeu A liberdade de julgar o que é amor Saiba que pra amar tu não precisa ser doutor O que muda em tua vida O que muda em tua vida Se Vitória ama Luiz E Luiz amava o amor Cultiva e o amor de verdade É ele que tu vai levar Quando tudo é que tu quer Quando tudo é que tu for embora Teu carro tu vai deixar Tua casa vai ser bendita O que tu conquistou vai ficar pra trás Mas as memórias Essas sim tu vai levar ? Ja Presumo E Luiz amava o amor Ao� Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto